Olá, é o São Paulo. Você está em um lugar de reunião? Não, é o São Paulo. Eu falo em português, o português é melhor. O que você acha? Eu sei que é pela primeira vez, mas fala algo para o povo do Bacom, ver que também tu vieses para fazer parte da União. Diga algo. Ok, deixa eu, vou regressar. Hoje, essa aqui é a sala que nos deram hoje. A sala S-24. Sala S-24. Deixa eu mostrar melhor os que estão presentes aqui. As mesmas caras que matam mais. Desculpe muito, não. Hoje tivemos uma boa história. Infelizmente, não consegui gravar isso. A sala de ensino de Aungulua, que está a sua mãe. A sala de ensino da União em português. A sala de ensino de Aungulua, que está a sua mãe. A sala de ensino de Aungulua, que está a sua mãe. O que você quer dizer? Você quer dizer que está aqui? Você quer dizer? Sim... Você quer dizer que está aqui? Você quer dizer que está aqui? Eu estou aqui, mas estou aqui. Estou aqui. Isso é muito bom. — Não é? — Eu lhe comecei no meu pai. Eu lhe comecei porque eu não sei. Eu queria porque eu lhe comecei no meu pai. Eu não sei se que é que eu lhe comecei. Eu não sei se que eu lhe comecei no meu pai. A gente tem uma olhada, e ela tem um homem que se alimenta, e ela tem um homem que se alimenta. A gente não tem um homem que se alimenta, mas a gente tem um homem que se alimenta. Ah, não. Muita dentro do um templo, foi que eu te amo. Ah, eu estou com medo. É a uma pessoa que eu te amo. Eu te amo, não estou com a chance de falar. E você disse, é uma pessoa que eu te amo. 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 ний king é a linha de kelha uma boa boa é o que o king aqui saia o que o King deve morar vamos lá vamos lá o que o Kwe o que o Kwe olha quando você sai o Kala o Kwe 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 Em muitos pedos de bucha fraternidade Quem continue a nabem? Alors,Un bucha eкус conta As amigasão語 A gente quer achar o destino Como quer dizer assim Que se aceitaria A gente só sabe Nheradas. Para melhorar uma fuma História E a partida do, Pankizani, se lhe pagar o outro. Quando estão aqui, vamos lá em Mungul, eles estão aqui, os homens já estão prontos. Eles estão aqui para o Pankizani e já estão aqui. Eles estão ali, outros homens, no se não eles estão aqui. Nós não temos que ver. Como dizemos, quem aqui está aqui, estou no céu. Tudo é claro que ele está comendo a gana-gana a cidade? se torne o baiómas quem tem a defesa do igorotas não é a contra uma marlina não é quebra-te-sagostas não é quebra-te-corda-se do Cameroon não é quebra-te-se não é porque o ensaço não é como você deve fazer como é isso Então um papel pequena sabia! Não daria uma powiedzieć que a pessoa destruir carryinganzas! Noился pra não jogar assim! Mas ela escreveu em uma visita A comunidade com o grupo que pode virar Porque você pode virar Porque você pode virar Não precisa dizer que você tem vindo Vocês são vindo Você pode virar Hoje tem que virar Vocês não tem que virar Quando esse time Mas eles ficam adeus Aqui vai viver Euलi a oneantry Sua vida? Nunca a gente se vê quando você pensa que essa tua vida é humilde. Essa tua vida é humilde. Mas quando você está produzindo essa vida, a tua vida é humilde. Você pode fazer a tua vida. Quando você está atuando uma espelha, você pode fazer isso ou vão pensar. Você conhece você quem sabe a minha vida, ela tem a sua vida. Porque você nãoша, não está nem algo. Não é isso. Não é isso aí. O Diambo, se fosse um prazer e ainda essayer. Eles tinham se sentir bem. Eles não estavam se sentir bem ou menos. Eles eram senhores. Dizemos que eles foram ouviados. Eles ficaram abertos e vigentes. Eles não podem falar. Ele tem que ver. Eu não sei se você quer dizer que 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 você quer dizer O que é isso? Fui. Que bom! Tem que fazer? Tem que fazer? Tem que fazer? Tem que fazer? Aqui você está agora? Aqui. Aqui é o Ponte Noir. Aqui é o Ponte Noir. Aqui é o Ponte Noir. Eu sei que você vai fazer isso. Aqui é o Ponte Noir. Eu não quero o corpo. Ele vary a partir do que eu tenho. Eu tenho um sacado. Eu tenho um sacado, claro. Ah, YouTube. E eu só quero que eu esteja aqui. Sim. Quando eu esteja eu, o que você esteja? Quando eu esteja aqui. Eu faço uma casa aqui. Não tem muito tempo Você quer ver a gombo? Gombo sim Vamos lá então você vai pegar sua garganta Sim Há que Deus me derrê O quê? Já não vi mais aqui O quê? Sim Você deve ter la peça Você deve ter a meline Duas espéras as coisas Buenas É isso daí? Tem que tem que ver o hotel. Eu não consigo ver. Tem que ver, não? Tem que ver? Tem que ver, tem que ver. Tem que ver, tem que ver. Realmente. Se ensina, eu não consigo ver o vídeo, não. Não consigo ver se ver. Não. É isso aí. Não, se ver se ver como sempre. Então, ele foi no Guânico, ele não tinha 10 minutos de cidadão. Estava a vir com um telefone a chamar, de quem? Não sei. Mamãe, eu vou comigo de Ambro. Eu vou aqui com o Hong Kong, eu não vou aqui para você. Eu não vou aqui para você. É. Porque muitos vão falar, ah, ah, ela que me veio hoje, quem? É a Ivone. Também nossa. Ela recebe sempre as mensagens, mais hoje, ela veio na reunião. Ela disse, ah, vou. E não que eu não sei do que você. Eu vou aqui com o outro. Muitos são muitos. Muitos são muitos. Não sei. Quando eu estou aqui, não. Não, eu não. Vocês são muitos. Nós são muitos. São muitos. São muitos. São muitos. São muitos. Não soube, Luisa! Você não estações nunca hoje, não soube. Você não soube, porque tinha 50 anos que eu fui matando. 50 anos que eu não fiz. Não soube, porque não soube. A conta bancária. Já temos a conta bancária. Já não haverá desculpa, porque eu soube a gente doente... ...porque eu não consegui... Então, se você não apareceu, então, mete a sua participação na conta. Daí, o trezareiro vai ver o caso, vai chegar no comitê e teremos tudo registrado. Então, o que eu quero dizer é que eu quero dizer comigo, irmão Antônio, irmão Tomás. Eu quero dizer, 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 eu quero dizer. Eu quero dizer, 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 eu quero dizer Aqui está o Miskimbo. O Miskimbo é lá. No povo o Miskimbo é o que está o Miskimbo. O que está no? Mas e depois a gente de uma família dela. Mais como foi aí que a mãe de toda a lua do mundo... porque assim que o Luísa quer saber... porque o Luísa quer dizer que o Luísa quer dizer que ele quer não estará batendo. O que estava aqui? Eu sou. Nos homens e nos homens dizem que o Luísa quer dizer o Miskimbo é a uma família. Eu sou quando é o Luísa? Vámonos, você usa o fruto que tem. Vámonos estão aqui. Mas aos anos depois, fiquem isso. A gente tem que ficar nesse mundo inteiro. Isso é um mundo inteiro. Vámonos, não se tornou. De qualquer forma.